Galera, estamos aqui no Insane. Quem quiser entrar no Insane, o link está na descrição. Quem for depositar no primeiro depósito tem 100% de bônus usando o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O. E se for depositar mais vezes, usa o cupom SAULO30. Depois de já ter usado o cupom SAULO, usa o cupom SAULO30 aqui no perfil. Mano, eu vou depositar 100 doletas aqui no Insane. O Insane é tipo o CSGOMED, que é aquele site estilo Crash. Eu vou depositar 100 doletas, mas isso é exatamente 99, porque 100 buga. Manos, hoje eu depositei 100 dólares e consegui fazer 1.100. Vamos ver se com mais 100 a gente faz alguma outra skin foda. Aí, galera, depositei aqui 83 euros. Entrou 100 doleta mais 34 bônus points. Vou ter usado o cupom SAULO30. Ó, tá vendo? Eu usei o cupom SAULO30. Pra na próxima vez que eu for depositar, validar os 30%, eu tenho que vir no meu perfil de novo e usar o código SAULO30 de novo, porque senão não entra. Cara, tem que ir toda vez no perfil e usar o SAULO30 de novo. Vamos lá, clã, ó. Vamos aqui, sem doleta, nós pegamos várias skins de 10$, tá ligado? Naquele pick, ó. 10$, 10$, 10$, 10$, 10$. Pegamos várias skins de 10$, agora a gente pega uma de 5$. Pera aí, deixa eu jogar uma de 10$ até 5$ agora, porque o site tá taxando. Quando o site começa a taxar, daqui a pouco dá bom, tá ligado? Vou pegar uma de 4.65$ pra dar o bônus. Tá vendo que a skin, ela fica de um lado saldo, de outro lado bônus? O bônus, ele dobra a sua skin, tá vendo? Eu peguei essa daqui de 10$, eu gastei 10$ pra pegar essa skin pra postar, né? Aí ela vira bônus também. Mas a maioria da galera que tá assistindo aí a live, já tá ligada, já tá ligada como é que funciona, né? Vou tirar um pouquinho antes, mano. Tinha medo de não ir no 5$. Deu 5$. 10$, já virou 50$. Já tivemos o primeiro profitaço da live, papito, segura. Vamos na caldo 777 agora, Cláudio? 777. Difícil, mas não é impossível. 13$ no 777. Salão, tira uma butterfly. Eita, butterfly é difícil. A gente vai tentar fazer esse 100$ virar... Ih, a gente vai fazer esse 100$ virar quanto, galera? Não sei. Eu queria tentar fazer 100$ virar 1.000 de novo. Possible? Nossa, o site tá taxando demais. 100$ vira 500. Ah, mas quem faz 500 faz 1.000, né? Nossa. Calma. Tá sendo a hora de taxação do site. Pô, entrei alto nessa. Entrei alto nessa. Show. Voltou 80. Então, estamos safe ainda. Tá subindo igual o preço do combustível. Dona Creuza. Obrigado pelos 100 bits. Rapa o cabelo e uma sobrancelha. Sobrancelha. Aí é foda, né? Tamo junto, Dona Creuza. Obrigado pelos viz. Nice. Quarentinha virou oitentinha. Já estamos com 200, hein, Clã? Mano, tá dando algumas ruins e outras, tipo, estourando lá em cima, irmão. Pega uma butterfly fade pra trocar na minha M9 gama Doppler. Se eu apostar, eu vou ripar. Já usei seu cupom no CSGO.net umas 100 vezes. Eita, caralho. Puta, eu joguei 80. Eu achei que eu tava jogando 40, mano. Hum, vamos ter que jogar pra recuperar, mano. Ok, devia ter dado all-in. Eu devia ter dado all-in. Puta merda. Não queria chegar nesse ponto. Aff, não vai dar. Não vai dar. Mano, vamos arriscar. Não, não vamos arriscar, não. Vamos arriscar. Ai. Cliquei, foda-se. Vamos colocar mais 100 dó. Ai, entrou aqui, Clã, entrou. Olha só, só porque entrou 5x, 3 vezes já. Mano, eu vou apostar igual eu tava fazendo um loucura, irmão. Fiquei com medo, velho. Era pra eu ter deixado. Fiquei com medo, confesso. Tá bom, tá bom, tá bom pra caralho. Faz uma chave virar uma faca. Mano, se vier mais de 5 de novo, esquece. O site tá quebrado. Mano, de novo vai vir mais de 5? Véi. 5.03. Mano, não vem outro mais de 5. Nem fudendo, nem fudendo que o outro mais de 5. 2 veio. Mano, nem fudendo. Tem um cara em jogo ainda. Mano, que 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 é isso, véi? Véi. Qual o segundo código do Insane? Então, o código Saulo você coloca aqui, ó. Você clica em recarga de saldo e coloca o código Saulo. O código Saulo 30, você entra no seu perfil e coloca Saulo 30. Show? Agora é a hora que os caras ficam emocionados e o site começa a taxar. Olha, me zicou. Não, eu tô indo padrãozinho até 2x, Clã. Depositei 100, repei. Depositei mais 100, tamo com 313 no total. Ué. Porra, não tava no automático, véi. Caralho, mano. Ó, deu uma sequência de mais de 5, 1.5. Sequência de mais de 5, 1.1. Mais 1, mais de 5, mano. Mano, que 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 tá acontecendo com esse site, viado? Que isso, mano. Mano, quem aposta mais de 10 deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes mais de 10 nas últimas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 rodadas. Nas últimas 9 rodadas, veio 6 vezes mais de 10x. Oh, my God. Nice. Já tamo com 500. Mano, não vai passar de 5 de novo, né? Eu tô falando, o site tá doideira, papito. Que isso, véi? Não, relaxa. O site cobra, sim, às vezes, ó. Mas relaxa que agora é 5, com certeza. Ó, esse cara aqui que tá com 3, DOL. Vem comigo. Vem comigo junto até 5, vem. Vem comigo. Vem com o salão. Vem com o salão até 5, vem. Ah, tirou. Cagão. Você sabe de algo que eu não sei. Fala dele. Vem comigo. Vem comigo, cara de 4, DOL. Cara de 4, DOL. Vem comigo, Vem comigo, 4, DOL. Ah, tirou. Cagão. Confia que uma... Uh! Confia, eu sei de algo, papito. Eu sei de algo. Safe do safe. Tu aprende a fazer de novo. 100 DOL virar 1.000. Eu teria que dar uma all in. Só que se der merda, o coração para, né, mano? Mais um, mais de 5, papito. Caralho, o site tá que tá, velho. O site tá que tá. Show. Tamo com 700. Ih, eu sei de algo. Vamos, galera. Tamo com 700. Vamos fazer bater esses mil, mil, mil DOL. Vamos. 800, velho. 800, velho. 800, 800. 800, vai. É isso. Nossa. Eu tô na calcertinha, velho. Eu tô na calcertinha. Vai, pra bater os mil. Pra bater os mil, eu juro que eu vou embora, site. Eu paro de te taxar. Eu paro de te taxar, site. Se você der bom agora, eu paro. Só volto na segunda-feira a te taxar. Bora, site. Eu paro de te ripar, site. Eu paro de te ripar. Se você me der bom agora, acabou. Segunda-feira eu volto. Eu volto de viagem alegre e volto a te taxar. Mil tomou de novo. É isso, clã. É isso, clã. Mil dou. Segunda vez, mano. Primeira vez eu depositei 100 dólares, fiz mil. Agora eu depositei 100 dólares de novo, fiz mais mil. Só que, na verdade, eu depositei 200, né? Porque uma eu repei, a outra eu depositei e deu god. Ai, pai. Vamos ver o que tem aqui com o Mil do Leta, mano. Tem a Butterfly Tiger II Factor Nucla. God? Eu vou nela, clã. Eu vou nela. Ela é legal, ela é legal. Mil do Leta, retirar. Fui de base. Ah, mano. De novo, 100 doll virou mil, papito. Uhul! Opa! Chegou a faquinha. Ela veio... Opa! Ela veio StatTrek, men. Caralho, ela veio melhor ainda, galera. Ela vale 1.400 doll, mano. 1.400 doll. Ela veio melhor ainda. Ela veio StatTrek. Safe. Oito mil reais, irmão. Oito mil reais. Eu peguei uma Butterfly de oito mil reais. Eu depositei 100 dólares. 600 reais virou 8 mil. Hoje, mais cedo, eu depositei 100 dólares e virou essa Butterfly de 6.600. Caralho, mandamos muito, clã. Mandamos muito, mandamos muito. Quem quiser entrar aí no Insane, rapaziada, clica aqui em recarga de saldo. Sempre usa o cupom saldo que te dá 100% de bônus, tá? 100% de bônus. E quando for depositar mais de uma vez, sempre usa o cupom saldo 30 para ganhar 30% em todos os depósitos. Galera, o Insane é realmente insano, papito. Vamos ver como é que veio a faquinha. Olha! Maravilhosa. Que isso, irmão? Cê é louco. Ela veio e está de track. E ainda veio com o número 777777. E, galera, também está rolando um sorteio aí para vocês dessa M9 Bayonetta de 3.600 reais. Por coincidência, Tiger 2 também. Tiger 2 a Butterfly e Tiger 2 a M9. Só que essa M9 de 3.600 reais para participar do sorteio dessa faca, simplesmente maravilhosa. O link do sorteio dessa faca vai estar no comentário fixado. Você entra, clica aqui nessa ação, faz o login e usa o cupom saldo. Você clica aqui para fazer o login. Você não precisa depositar, tá bom? Você faz o login, clica em Refill Balance e usa o código saldo. S-A-U-L-L-O. Acabou. Não precisa depositar. Você dá um Enter só para dar o OK. Na hora que aparecer o OK, acabou. Você já vai ter usado o cupom. Aí você volta para o site. Usou o cupom saldo? Sim. Como continuar? Depois que você fizer isso, é só você colocar o seu trade link. Aí, saulão, precisa estar online na live? Precisa estar em algum lugar para receber essa faca? Negativo. Negativo. Você coloca o seu trade link aqui. Se você ganhar, eu já mando direto para você no dia que eu sortear. Então, tipo, é uma faca muito suave. Porque, tipo, essa ação não demora nem um minuto para você fazer. Isso aqui, mano, isso aqui, 30 segundos você faz. De graça. E a chance sua de ganhar 3 pau e 600. Só precisa estar vivo. A única coisa que você precisa estar vivo para aceitar a faca. Só isso que você precisa estar. Mas, graças a Deus, você vai estar vivo. Todo mundo vai estar vivo aí. Então, galera, novamente, se for depositar no Insane, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Cuponzinho Saulo lá. Fechou? O link do Insane está na descrição. Obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Mais uma loucura do Saulinho. Eu nessa. Um beijão do Saulão para todos vocês. E fui! Tamo junto, beijos! Tchau, 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 tchau.